Para a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, titular de dados vazados deve comprovar dano efetivo ao buscar indenização. Para conseguir um desconto, receber ofertas, muitas lojas pedem aos clientes o preenchimento de um cadastro com dados pessoais, como RG, CPF e data de nascimento. Para muita gente, uma prática inofensiva. Eu não acho que tenha problema, mas eu pergunto se eles vão ficar me mandando e-mail, se vão enviar SMS, porque eu acho um pouco chato. Até então, para mim, tranquilo. Já aconteceu, mas não é sempre não. Eu preencho o cadastro, isso aí a gente faz. Todo mundo agora pede CPF até para comprar uma balinha, preencha o seu CPF, então a gente não tem mais privacidade depois que tem a internet. Acabou isso. Mas o advogado Leonardo Cunha explica que é importante o consumidor ficar atento aos dados informados. Já as lojas devem respeitar o tratamento previsto para essas informações na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e evitar uma possível punição e prejuízos. Para ficar claro para as empresas que elas não podem coletar indiscriminadamente dados e usar indiscriminadamente dados, vai sair caro. O gasto que vocês vão ter em médio e longo prazo vai ser muito mais alto que qualquer lucro em curto prazo. Isso aí é inafastável, porque não é situação nem só do mercado brasileiro. Esse tipo de legislação está graçando pelo mundo, com especificidades em cada país. Mas o empresário não consegue crescer, ele tende a diminuir e muito provavelmente ter seu negócio adquirido ou, pior, quebrar. Em São Paulo, uma cliente entrou com uma ação de reparação de danos contra a concessionária de energia do Estado, a Eletropaulo, porque os dados dela, como nome, endereço e número do documento de identificação, foram vazados. Segundo a consumidora, os dados foram acessados por terceiros e ainda compartilhados com outras pessoas mediante pagamento, situação que para ela gerava potencial perigo de fraude e de importunações. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o vazamento de dados reservados da consumidora configurou falha na prestação de serviços. Por isso, a Eletropaulo recorreu ao STJ. Para o ministro Francisco Falcão, relator do recurso, no caso dos autos, os dados da cliente vazados são aqueles que se fornecem em qualquer cadastro, inclusive nos sites consultados no dia a dia. Não sendo, portanto, acobertados por sigilo, não de índole íntima. Além disso, o ministro também afirmou que, nesse caso, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados demonstre ter havido efetivo dano com o vazamento e o acesso de terceiros. Assim, a segunda turma decidiu que é necessário que o titular dos dados vazados comprove o efetivo prejuízo gerado pela exposição dessas informações em um eventual pedido de indenização. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti